Amores, olha eu aqui de novo, Marlene Amaral do canal Vale do Sonho com você. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu vou deixar o meu cantinho aqui de Minas. Lembra que eu falei que eu vinha pra cá? Então. Mas já tô voltando de coração partido. Aí eu só venho aqui de novo no final de junho, gente. Mas olha, vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz. Trouxe bastante muda de lá, plantei, replantei, ganhei mudas por aqui. E vou mostrar pra vocês como que tá tudo isso. Vem comigo? Vem comigo? Mas antes de vir comigo, antes de eu mostrar essa belezura que tá aqui. As lindas que estão, as gordinhas. Eu quero pedir like. Muito, 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 muito like. Tô feliz, tô agradecida. Porque, gente, eu tô aí com quase 3 mil inscritos. E o que que eu posso dizer pra vocês? Estou, assim, felicérrima. Quero pedir pra vocês continuarem escrevendo, deixando um recadinho. Que isso aí tá me ajudando muito. Isso aí tá me... Nossa! Tá me ajudando muito aqui dentro. E eu tô muito agradecida a tudo isso. Então, pra mim continuar, eu preciso de vocês dando like, muito like. E compartilhando e mostrando pra outras pessoas. E a gente tem projetos lindos aqui. E eu vou ter, tenho muito o que mostrar pra vocês. Tem muita criatividade, muita coisa boa pra ensinar. Que eu sei que tem muitas meninas aí também querendo aprender. E vamos nessa? Então, não esqueça. Like, like, like. Compartilha. Aciona o sininho lá pra vocês ficarem ligados aí, né? Pra vocês souberem quando que eu tô postando. E vamos ver minhas gordinhas? Vamos nessa? Então, tá aqui, ó. Vou começar mostrando pra vocês essa mesinha aqui, gente, ó. Linda. Que eu improvisei aqui. E vou mostrar pra vocês essas coisas mais lindas que estão. Gente, olha que fofura que tá isso. Olha isso daqui. Eu não sei o nome dela. Já pedi pra vocês aí. Quem souber, fala pra mim. Essa eu sei que é a Jade. Olha que coloração maravilhosa que ela tá, gente. Olha isso daqui. Eu trouxe de Campinas, tava verdinho. Mas, gente, olha como tá ficando as pontinhas rosadas. É o sol. Aqui eu cuido delas tudo em pleno sol. Olha esse. Esse é um cinésio azul, né? Eu acho, gente. Se eu tiver errada, me corrija. Essa daqui, ó. Eu também não sei qual que é. Tá linda também. Olha isso daqui. Olha que fofura. E como vocês podem observar aí, ó. Ó. Baldinho, gente. Tá vendo? Reciclando. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, de longe. Porque senão o vídeo vai ficar muito longe. Vocês estão vendo as garrafinhas de leite ali? Tudo muda nova que eu plantei. A outra garrafa também. Lá no fundo, ó. Tem outro. Vocês lembram que eu tinha preparado, né? E trouxe pra cá. Falei que ia trazer. Já plantei todos dessa vez. Mas eu vou ter que ir ali pertinho. Mostrar pra vocês. Eu tava aqui, gente. Mostrando. E de repente ligou o jato de água. Eu tive que sair correndo. Então tá tudo molhadinho aqui, ó. Olha aqui que linda que tão. Esse aqui, ó. Eu já tinha deixado aqui, ó. Olha que fofura, né? Esse aqui, ó. Vocês lembram? Foi o que eu comprei no Ceaso. Olha isso. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui, ó. Virou vaso também, tá? Era uma chicrona que eu comprei pro aniversário da minha filha de 15 anos. E eu trouxe pra cá, ó. Olha a minha princesa aqui. Uma das minhas paixões. Aí, ó. Olha, gente. Tá linda, né? A minha orelha de elefante. Tá muito bonita. Essa aqui, ó. Eu trouxe lá de Campinas. Ela não tava desenvolvendo. Eu trouxe pra cá. Olha ali, ó. Olha aquele projetinho que eu tinha feito. Aqueles vales que tá lá. Tudo novo que eu plantei agora. Esse escanteiro do chão, ó. Renovei todos. Aqui eu tenho mais, ó. Vocês lembram, né? Que era lá do Ceasas, comprinha. Olha aqui que coisa mais linda que ela tá. Pegando solzinha. Tá se adaptando, gente. Tá umas folhinhas meio escuras. Mas outras estão quase ficando bonitas. Olha isso. Aqui eu deixo aqui embaixo. Porque é meia sombra, meio sol. Então, vem comigo. Que eu vou mostrar mais coisas aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu renovei aqui esse canteirinho aqui. Que vocês tá dando pra ver, ó. Plantei umas sementes de margarida aqui, gente. Olha. Que fofura. Olha esse projeto aqui, ó. Vocês lembram, né? Das garrafinhas. Ó. Tudo mudinho nova que eu replantei agora. Quando eu voltar, eu vou mostrar pra vocês como que tá. Olha o meu pneu. Tirei tudo aquilo que tava aqui. Quase tudo. E tô plantando as glauca. Olha quanta mudinha nova. Tava cheia aqui. E eu coloquei. Eu quero encher esse pneu de glauca, gente. Olha aqui. Que fofura. Minha bananinha. Esse... Que eu esqueci o nome agora. Olha que coisa mais linda que tá isso. Né? Esse escanteiro aqui, ó. Eu replantei tudo. Ó. Já tá nascendo. Que coisa mais fofinha, ó. Não sei o que que é que eu plantei aqui agora. Pra me falar pra vocês. Mas replantei. A minha rosa do sol, ó. Comprei vaso novo. Coloquei, ó. Logo, logo ela... Ela já pegou, gente, ó. Tem essas folhinhas secas aí. Mas ela já tá bonita. Meu pé de mamão, ó. Que tava doente. Eu joguei remédio. Hoje ele já tá renovando. Vem comigo. Olha aqui. Néia, minha amiga. Esse cacto aqui, ó. Era seu, ó. Ele tá bonitão aqui. Ó a orelhinha de Mickey. Também era seu, néia? Viu que lindo que tá? E eu vou mostrar mais coisas pra você. Isso aqui são 11 horas, gente. Que eu tô ganhando cada dia. Tô ganhando. Né? E vou replantando. Essa daqui. Ai, eu queria tanto ver essa florzinha, gente. Mas eu vou embora. Eu não vou conseguir ver, ó. Que peninha que eu não vou conseguir ver. Essa daqui também, ó. Não dá pra mim ver aqui, ó. Tá, né? Ó. É diferente. Olha que fofura. Ela abre toda. E essa daqui é o sininho. Fechou o sininho. Ontem ele tava aberto. Mas é o sininho esse. Ó, néia. Essa aqui também era seu que tava na sua casa. Que eu trouxe pra cá, amiga. Gente, aqui eu tenho morango. Meu rabinho de macaco. Eu espero que ele desenvolva. Ó, tudo muda nova que eu plantei agora, ó. E essas daqui não. São cebolinhas. Olha isso. Gente, garrafa pet. Vamos reciclar. Olha isso aqui. Gente, olha que cor maravilhosa que ela tá. Eu tô apaixonada por elas. Não esperava que o sol fazia isso. Então, cada dia eu tô aprendendo mais. Aqui, ó. Rabinho de... Não, o cacto tá amendoim, né, gente? Olha isso. Olha. Como tá lindo. Esse vaso aqui eu fiz agora também. Com vários cactos. Espero que ele desenvolva. Aqui eu fiz um ponteiro aqui, gente, ó. Eu sou apaixonada por ele também. Tá cheio de brotinho novo. Quando eu voltar, eu acredito que esteja tão lindo quanto os outros vasos. Aqui eu coloquei uma paraguaiense. Olha essa. É... Esqueci o nome agora. E olha que fofura. A babosa, gente. Olha que coloração linda que ela tá. Tem uma ali, ó. Que tá mais verde. E essa aqui, ó. Tá com a coloração linda, linda, linda. Eu tô apaixonada. Aliás, eu sou apaixonada por tudo aqui, né? Olha aqui que fofura. Gente. Olha que coisa mais linda. Não vejo a hora de estar caindo, derramando. Esse daqui, ó. Acho que é o rabinho de gato. Que eu ganhei da minha amiga aqui. A Rose. Ela me deu. Eu queria tanto ver isso aqui também, gente. Abrir, ó. Mas eu vou embora amanhã. Não vou conseguir ver. Né? Então... É uma judiação. Mas não vou ver. Olha aqui que fofura. Lembra que eu tinha pintado? Ó. Plantei essas daqui. Esqueci o nome dela agora também. Eu sei o nome dela, mas esqueci. Aqui o meu colarzinho de pérola que eu tinha comprado. Ó. Plantei ali. Vamos ver. Olha. Gente do céu. Olha aqui. Tá linda, né? Tem o morango aqui. Não sei se vocês lembram do outro vídeo, quando eu vim. Tava tudo seco esses morangos, né, gente? Olha agora, ó. Até florzinha já tem, ó. Tá tudo verdinho de novo. Vem pra cá que eu vou mostrar mais coisas aqui pra vocês. Deixa eu mostrar por aqui, ó. Tudo que eu trouxe de casa, que lá não tinha sol. Esse aqui, ó. Fiz várias mudas dele. Tá. As folhinhas aqui tá meio queimadinhas, ó. Porque tá se adaptando. Mas, ó. Pegou. Opa. Caiu uma folhinha aqui. Vou deixar ela aqui. Quem sabe nasce uma muda, né, gente? Ó. Essa aqui é uma mãe de mil que eu ganhei. Orelha de elefante, que eu ganhei. Essa planta aqui, ó. Eu ganhei do meu irmão Júlio. Ele me deu. Olha esse vaso. Como tá? Quando eu voltar, eu acredito que ele esteja mais lindo ainda. Foi um replante. Ali é uma espécie de jade. Mas eu esqueci o nome dele. É diferente. Essa daqui, ó. Essas capele, ela tava do lado de cá, muito na sombra. Molhando muito. Então, ela tava triste. Amarela. Passei ela pra cá. Esse daqui, ó. Eu ganhei um vasinho com essas mudinhas. Com aquela grande, já tinha saído todas as pequenininhas. Aí, eu plantei aqui. Espero que ela fique bonita também. Vem pra cá, gente. Olha aqui. Tudo mudinha nova que eu fiz. De um que eu já tinha aqui. E olha que cor linda que ficou. As latinhas da mama, eu trouxe pra cá. Estão se adaptando. Ó, tá pegando outras cores. Umas tá meio queimadinha por causa do sol. Olha isso daqui. Que coisa mais linda que tá isso daqui. Olha. É uma das paixões também. Aqui tudo é apaixonante, né, gente? Mas olha. Tá muito lindo. Né? Olha esse. Tudo se adaptando ao sol. Essa mudinha aqui é nova. Que eu trouxe também. Prontei aqui. Esse aqui é o meu projeto novo. Que já saiu o vídeo. Ó. Ele vai ficar lindo. Maravilhoso. Aqui tem várias mudas de... Onze horas diferentes. Senésio. Ó. Esse aqui que fofura. Olha isso aqui. Esse vídeo aqui, ó. O pessoal tá gostando, gente. Tem muitas meninas aí que falam pra mim que... Acham lindo o que eu tô fazendo. E que vão fazer. E eu espero que vocês façam, hein, gente? Eu acredito que quando ficar... Formar mesmo, vai ficar lindo. Olha aqui. Tudo muda nova. Que eu refiz aqui, gente. Esse escacto aqui, ó. Quando eu tinha ele lá em Campinas. Ele era fininho. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito fininho, ó. E olha como já tá ficando gordinho, ó. Tudo muda nova que eu fiz. Deixa eu mostrar essa mesa daqui. Depois eu mostro mais pra lá. Ó. Tudo mudinha nova. Aqui eu ganhei da minha amiga Rosa também. Essa daqui eu ganhei da minha amiga Rosa. Essa daqui, ó. Esse aqui eu ganhei do meu amigo Irineu. Que trouxe pra mim. De uma outra cidade que ele tava. Essa tava escondidinha por aí. Eu achei ela. Olha quanta coisa linda. Essa chaleirinha aqui, ó. Quando ela formar aqui. Coisa linda que não vai ficar, hein? E... Olha aí, gente. Mudas e mais mudas. Olha. Tá vendo? Olha a coloração desse. Olha. Eu trouxe praticamente tudo que tava lá em Campinas, gente. E eu trouxe pra cá. Olha aqui o sapato. Tá pegando bem melhor aqui. Porque aqui pega sol, né? Ó. Aqui, gente. Tá tudo em sol pleno. Sol pleno. Né? E a minha amiga. Olha aqui. Um dos seus cacto. Como que ele tá lindo. Replantei ele. Esse daqui eu comprei. Esse aqui eu ganhei da Rose também. Olha a Rose. Que lindo. Esse aqui, né? Ele estava triste. Você tá vendo esses... É... Vermelhinho, né? Os espinhos. Lá em casa ele estava tudo apagado. Esse aqui amarelinho. Olha. Como que deu mais vida aqui. E vamos subindo. Olha aqui, amigo. Tudo que era seu, hein? Veio pra cá e aqui eles estão pegando outra vida. Lindo, né? Essa espada de São Jorge é diferente. Ó. Cacto. Esse aqui é daquele cacto que eu mostrei pra vocês. Eu não sei se é o azul. Olha aqui que fofura que tá isso. Essa aqui é uma espécie de babosa. Falaram pra mim. Deixa eu ver o nome dela. É. Uma babosa. Mas não sei o nome dela certinho. Ó. Esse daqui tava na sombra. Eu coloquei. Olha que cor linda que tá ficando. Olha, gente. É um cacto também. Esse aqui também era da minha amiga. Já tem várias mudas dele por aí. Esse daqui, ó, gente. Eu ganhei da minha amiga Tereza. Tereza, eu já tô com saudade de você aqui, amiga. Ó. Tá pegando. Né? Esse aqui eu achei. Essa aqui é outra Jade, que era da minha amiga Neia. Essa aqui é de uma amiga minha que tá lá no Paraná. Aquela que me deu. Ela e o marido dela, ó. Tava pequenininha, feinha. Olha como tá linda, amiga. Essa aqui foi minha vizinha que me deu, ó. Essas mudas de margarida. Eu plantei elas aqui. Essa aqui é uma das minhas paixões. Tava cheio de filhotinho. Aqueles que vocês viram lá. E eu plantei aqui. Né? E, gente, ó. Tem muita coisinha pelos cantinhos aí, ó. Que eu andei plantando. Replantando. Então, é isso aqui. É esse o meu mundinho. E eu vou deixar pra vocês essa visão maravilhosa. Tá vendo? Amanhã eu vou embora. Mas eu volto. Eu volto. Então, vamos acabar aqui. Mandando beijo. Muito beijo pra vocês todos. Agradecendo a todos aí do canal. Grande beijo no coração de todos. E lembrando. Não esqueçam de deixar like. Não esqueçam de compartilhar. Vamos crescer esse canal. Vamos. A Marlene quer mostrar muito mais pra vocês. Olha, gente. Tô apaixonada por esse aqui, né? Como que eu não lembro de você, né, amiga? Olha que coisa mais linda, gente. Beijo, beijo, beijo no coração de todo mundo. Todas as amigas aí do outro lado, ó. Não lembro o nome de todo mundo agora, gente. Mas, de coração. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, essa é a minha Minas Gerais. Esse é o meu pedacinho aqui. E que eu agradeço a Deus todo dia. Então, vamos ficar assim, né? Até o próximo vídeo. Com muito carinho pra todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.